A Justiça Federal do Paraná determinou a soltura do Executivo Paulo Delmas, o ex-diretor da empreiteira Andrade Gutierrez, que estava preso desde o dia 19, sob suspeita de participação no esquema de corrupção na Petrobras. Em decisão desta quarta-feira, o juiz Sérgio Moura avaliou que, como investigado, não tem mais vínculo empregatício com Andrade, nem com outra empresa suspeita, não há risco de ordem pública, nem de que outros crimes se repitam. O Executivo foi apontado pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, em depoimento de delação premiada, como o contato na Andrade Gutierrez para o recebimento de propinas. Dalmaso nega as acusações.